O Supermercados BH deseja que o ano novo traga dias felizes e prósperos. Asa de frango R$ 11,90. Linguiça para churrasco saudável R$ 11,90. Carne bovina maçã de peito R$ 23,90. Supermercados BH, para você e sua família sempre o melhor. É isso. O Ramon Salgado, ele sempre fala, gente. Bê uma passada no supermercado BH. Vai lá. Tem as ofertas que a gente mostra aqui e outras que são colocadas lá pontualmente, ou que já fazem parte lá da grade deles, lá de promoções. Eu sei que você não perde em procurar uma loja de supermercado BH, que você tem várias aí, que você que mora em diferentes bairros. Aelton e telespectador. Por força de contrato, o Léo Passos não pode jogar amanhã pelo América contra o Palmeiras, porque ele pertence ao Palmeiras e está emprestado ao América. Mas quem pode jogar, Aelton, é o Alê. Como você falou no bloco anterior, que prefere ele, eu também prefiro, como titular, em detrimento ao Giovani. Sim. Então vamos ouvir o que o Alê pensa do jogo de amanhã. Sobre o jogo do Palmeiras, infelizmente fiquei de fora o primeiro, né? Pela suspensão. Fato ocorrido daquela situação que pós-jogo contra o Inter, que acabei sendo expulso, mas já passou e estou muito feliz de estar de volta. Eu acho que mais a posse de bola, né? Tentar jogar mais no campo do adversário. No primeiro tempo a gente conseguiu controlar a equipe deles muito bem, né? O Palmeiras não teve nenhuma chance clara de gol. No segundo tempo eles cresceram, foram muito superiores a nós, mas a gente sabe que nesse quesito a gente pode melhorar muito mais, que é jogar no campo do adversário, agredir mais o adversário, para que eles sintam também que a gente pode vencer o jogo, que a gente tenha uma grande equipe, né? Que a gente não se intimide e ataque mais o Palmeiras nessa segunda partida. É isso. Está falando o Wanderlei aqui em off, que o jogo é coração. Por que, Wanderlei? Porque é o seguinte, é um momento muito importante para esses jogadores, né? Para o time do América, né? É muito mais importante para um Palmeiras que já ganhou título e tal. E isso para esses jogadores aí é uma conquista que não tem valor. Não é só valor financeiro. É um valor de muita emoção. E você já imaginou, vamos olhar no lado profissional, você já imaginou o que vai valorizar esses jogadores? Representa, representa muito. Representa muito. Então isso tudo vai pesar para o América. Então, é coração nesse jogador que tem que, como diz alguns ex aí, né? Tem que botar o coração na ponta da chuteira, né? E veja, Elton, como que valoriza, né? O campeonato está acontecendo, né? E o diretor de futebol do América já se foi, o Paulo Brax. O Paulo Brax está indo para o Internacional, né? E também... Já foi apresentado lá. Pois é, eu acho que foi uma notícia dada num péssimo momento. Peraí, peraí, deixa eu corrigir. Ele não foi apresentado lá, ele já foi anunciado lá. Ele vai despedir do América aqui amanhã. Exatamente. É, vai ser o último jogo dele, né? Ele vai ficar aqui. Vai se despedir da América. Parece que foi um acordo muito bem feito entre o Salun e ele, né? Você sabe mais do que eu isso. Pois é, mas eu acho que foi um péssimo momento para esse anúncio. Eu acho que tinha que esperar passar, pelo menos, esse jogo contra o Palmeiras. Porque, apesar de ser o diretor de futebol, né? Aquele homem forte ali do futebol, mas é um momento onde todos deveriam estar ali juntos. Todo mundo concentrado para esse momento e deixando as coisas externas de lado, né? Esse jogo contra o Palmeiras vai ser muito difícil. Falava em off aqui com o Vanderlei agora, com o Carlinhos. E o Vanderlei falava, será que o Palmeiras vai vir para cima? Eu acho que vai. O Palmeiras vai vir querer decidir rápido. Nos primeiros momentos de jogo, vai vir para o Abafa. E o América precisa reunir ali todas as suas forças. Tanto internas, né? De comissão técnica, diretoria, de jogadores dentro de campo, torcedor em casa. A torcida de Minas, de uma forma geral. Todo mundo fazendo ali um pensamento positivo. E essa notícia da saída do Paulo Brax é muito ruim nesse momento. Tanto para o América nessa questão administrativa, quanto para os jogadores também, para o grupo de jogadores. Porque desconcentra um pouquinho da partida, né? Tira o foco da partida, de uma certa forma. Mas, não tem jeito. Tem que ir para cima. Isso é o normal dos profissionais. O Alexandre Matos um dia esteve lá no América, né? Começou ali a sua carreira. Foi para o Cruzeiro. Foi para o Palmeiras. Foi para todos os lugares. E o Paulo Brax também vai seguir a carreira dele. Mas, para mim, o momento foi um pouco inadequado. Mas, já que aconteceu, vamos somar força aí agora. Olha, e com toda a admiração que eu tenho pelo Paulo Brax, realmente é uma pessoa muito tratável, muito educada, muito competente, inteligente. Provou isso nesse curto período que ele está como diretor do América. Mas, pelo que eu conheço também do futebol do América, do processo de fazer futebol no América, o América tem essa facilidade de fazer essas trocas, porque a sua diretoria, ela não entrega o clube para treinador, não entrega o clube para diretor de futebol. Aliás, nas vezes que tentaram fazer isso, o América se deu muito mal. Eu estive lá, em alguma dessas vezes, e percebi como foi duro para o América, quando levou os camaradas lá, uns pseudos diretores de futebol, e se deu muito mal. Pois é. O Salum, ele tem essa mão de midas, né? Ele consegue formar grandes profissionais ali dentro dos domínios americanos mesmo. E, olha, esse conhecimento do Salum, da diretoria, como você disse, como eu falei aqui, parece que é o que falta ao Cruzeiro. E aí vem uma pergunta para o Vanderlei, do Daniel, de Birité. Nós não podemos deixar de atender os nossos telespectadores, porque o programa é feito para ele. O Daniel pergunta para você, Vanderlei, se as contratações do Cruzeiro foram ruins, por que não deram certo as contratações do Cruzeiro? Ô, Carlos, ela começou por quê? Primeiro, contratou dois treinadores para chegar no Filipão. Tirou o... Tem o Adilson também. Adilson, não. Tirou o Adilson para colocar o Anderson, tirou o Anderson para colocar o... O Ney Franco. Ney Franco. Foi aí o pior erro que o Cruzeiro cometeu. E não teve uma gestão de diretoria em cima dos treinadores que foram contratados. Aí o Anderson pediu o jogador, torceram. Aí o Ney Franco pediu o jogador... Um exemplo, está me lembrando aqui o Paulo, nosso produtor. O Giovanni foi pedido pelo Ney Franco. E não jogou com o Ney Franco. É, não jogou. Então, isso é que é o erro. O erro não pode ser assim. Como tem gestão, quando tem o lado do clube, ele tem autonomia para decidir, ele não deixa isso acontecer. Ele fala, não. Nós não precisamos, precisamos desse. Pois é, tem um detalhe que a gente não disse aqui. O Klaus Câmara, do Grêmio, que foi diretor de futebol do Grêmio, foi oferecido ao América hoje pela manhã. Quando teve um anúncio, logo em seguida já ofereceram. Já jogaram por aí, né? Então, a situação é difícil. Agora, uma coisa interessante, um pouco dentro do que você está dizendo aí, de vem treinador, sai treinador, é de um discurso que me irrita profundamente. E, de certa forma, até engana o torcedor. Tem que parar com essa lorota de dizer o seguinte, nós vamos recuperar os pontos no próximo jogo. Isso é uma balela. Isso é mentira. Ninguém recupera, não. Você pode recuperar uma performance. Você pode recuperar o ritmo do time, o desempenho do time. Agora, pontos você não recupera, não. Você perdeu, já era. Já era. E é o que o Cruzeiro precisa de fazer, somar pontos. Cruzeiro é o décimo primeiro colocado. A rodada já começou, viu, gente? Então, esse número aqui pode não ser o correto. O Cruzeiro tem 41 pontos, enfrenta o Cuiabá, terceiro colocado, com 50 pontos. O jogo é daqui a pouco, 21 e 30. A provável escalação do Cruzeiro. Fábio, que retorna, após cumprir o terceiro amarelo. Cáceres, Manuel, Ramon e Matheus Pereira. Adriano, Jadson Silva e Felipe Machado, ou Geovane, ou Arthur Caíque. Ayrton, ou Arthur Caíque, ou Geovane. Então, pode ter essas opções aí. O William Potker e o Rafael Sobis. Lá para a equipe de Cuiabá, é uma equipe muito bem estruturada, muito bem organizada. A sua diretoria tem na comissão técnica e tem na diretoria algumas pessoas do Rio de Janeiro. O Cuiabá está se preparando para essa competição há três, quatro anos. E chegou de paraquedazão. É o João Carlos, o Lucas Ramon, o Ednei, o Anderson Conceição, que aprendeu a jogar melhor aqui no América. E o Alexandre, lateral esquerdo. O Gabriel de volante, o Matheus Barbosa, o Felipe Ferreira, o Felipe Marques, Marcinho e o Elton. O técnico é o Alan Hall, que saiu do Palmeiras, do Paraná. Tudo é com P, né? Então, desculpe aí. E está fazendo sucesso lá também. Então, deve ser um jogo interessante, né? Interessante é que o Cuiabá, ele era líder do campeonato durante um bom período com o Marcelo Chamusca. Com a saída do Marcelo Chamusca, ele caiu e agora se reergueu mais uma vez. É isso aí. Chegamos ao final do nosso Horizonte Esporte. Quero agradecer a paciência de vocês. Convidá-los para acompanhar o Horizonte Esporte de amanhã, às 19 horas, ao vivo, novamente com vocês. Tivemos aí o recesso do Natal. E estamos aí, firmes e fortes, até a virada do ano. Forte abraço a todos, até amanhã. Obrigado, companheiros. Abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto